Hoje o TechTool foi até o CT dos Nogueiras no Rio de Janeiro para entrevistar Rogério Minuturo. O lutador do UFC testou pela primeira vez o UFC Trainer para a Xbox 360. Confira as imagens. Se inscreva no canal. E aí Rogério, você que jogou o UFC Trainer, o que você achou do jogo? Bárbaro. Realmente espero que nos próximos eu esteja treinando alguém ali. Essa vez ficou de pão, só deixaram os gringos. Não, mas eu vi lá o PMD, a galera é muito boa ali. E o jogo é bacana, os treinadores incentivam bastante. Vamos lá, mais uma vez. Muito bom. E é fácil de jogar porque ele dá o comando, mas ele tem as setinhas, como eu já tinha falado na entrevista aqui. Então você pode seguir pelas setinhas e vai dificultando cada vez mais. No final você viu, né? Sai suando, você me botou para suar, com certeza vai botar qualquer pessoa para suar também. Acho que a criançada vai adorar também. O pessoal que está em casa que gosta de MMA também vai gostar. Vai poder ter até um contato melhor, aprender as técnicas e as novas tendências. Agora, você está acostumado ao treinamento, ao ritmo do UFC. Você acha que o treinamento do jogo, o treinamento virtual, é muito parecido com o treinamento de verdade? Com certeza, mas o problema do treinamento de verdade, do jogo, é que no treinamento de verdade, o treinador vai te corrigir alguns detalhes, como fechar o cotovelo, como técnica certa. Aqui, ele chega bem próximo da técnica, mas para chegar no nível de profissional, você tem que ter um orientador para te orientar a forma certa de fazer o golpe. Então, acho que a melhor maneira é você ter realmente um treinador, mas o jogo já é uma coisa bem lúdica. Se você já tem uma noção, eu acho que vai ser até melhor do que quem não tem uma noção. Então, para mim, o jogo já é misericórdia. O Rogério vai botar um aqui, né? Ele disse para a gente que vai colocar. Eu vou botar aqui na academia, vou fazer o espaço kit aqui, se os pais estiverem treinando lá, a criançada vai estar jogando aqui em cima, passando a terra. Galera, esse foi o Rogério, testando aí o UFC Trainer. Quero agradecer a presença dele. E foi logo você ficar ligado no Twitter, no Facebook e no Facebook, naquilo da gente que eu vou cuidar.